Abertura Voltamos ao segundo bloco do Abrasca TV, hoje trazendo o Sérgio Trindade para falar de reforma tributária, de FR16 e uma série de assuntos que são do dia a dia das companhias abertas. Sérgio, retomando a nossa conversa do primeiro bloco sobre FRS16, deixei propositalmente para a gente ter algum destaque a questão das parcerias agrícolas. Como é que está essa discussão dentro da Canc? E queria saber também se a Abrasca tem conversado com outros agentes de mercado, se existem alguns entendimentos, enfim, e que ponto nós estamos da discussão das parcerias agrícolas? Sim, Nelson, existe uma discussão entre as companhias do segmento agrícola, eles têm o entendimento do IFRS16 que não é escopo, já os seus aditores orientados pelo Ibracom entendem que sim, as parcerias agrícolas são o escopo do IFRS16. Não é uma questão fechada ainda? Ainda existem entendimentos diferentes? Não é uma questão fechada, né? O que a Abrasca tem feito... A Abrasca tem conversado com outras entidades? Sim, sim, a Abrasca tem conversado, tem ouvido novamente o segmento e tem conversado com o Ibracom, a CVM e eventualmente o CPC para dirimir as dúvidas do segmento. Então temos ainda mais um tempo para maturar essa discussão aí? Sim, nós ainda temos um tempo, essa discussão ainda não está encerrada para as companhias do setor agrícola. Eu quero falar um pouco de SPED, porque o SPED também é um tema recorrente, a Abrasca já vem tratando dele há algum tempo, com debates técnicos, com seminários, workshop, enfim. O que você poderia falar do SPED nesse momento? O que está se discutindo efetivamente na Canc hoje? Então, o SPED nós estamos discutindo basicamente o bloco K dentro da ECD, há um grupo de trabalho constituído. E existe uma outra preocupação da Canc, que é o E-Social. É um projeto com o E-Social em 2010, cuja implementação total está terminando agora em 2019, mas notícias do site oficial do governo dão conta de que ele poderá ser dividido a partir do ano que vem, para grandes empresas e para pequenas empresas. A visão do governo é que ele precisa ser mais simples, mas na prática é que nós estamos acompanhando, mas a gente não sabe exatamente o que ocorrerá a partir do ano que vem. E à medida que for tendo novidade, a discussão for avançando, a gente vai voltando a esse tema e vamos trazendo novas informações aqui dentro da Abrasca TV, certo? Eu queria falar rapidamente, nós temos muitos temas e o tempo é curto, então vamos falar rapidamente sobre o Congresso de Contabilidade da Abrasca, que ocorre agora no próximo dia 12 de setembro em São Paulo. Qual é a sua expectativa, o que a gente tem de painéis já definidos? Como você disse, o Congresso já está confirmado, o nono Congresso de Contabilidade da Abrasca, Contabilidade e Auditoria da Abrasca. Os grandes temas serão as atualizações do IASB, CPC, o IFRS 16, Arrendamento Mercantil, apesar de ter sido implementado em janeiro, mas é um tema que, conforme nós falamos, ele demanda ainda algumas discussões. Cabem ainda algumas discussões. Exatamente, cabem ainda algumas discussões. Também teremos um tema de transformação digital voltado para o mundo de controladoria. E não poderíamos deixar de também falar do tema da reforma tributária. Pelo que eu estou vendo, esse vai ser um Congresso absolutamente imperdível. Sim, será um Congresso muito bom. Estamos prestes a lançar o website para o Congresso, em breve deve estar saindo no mercado. Então, você, Companhia Aberta, fique ligado, porque tem muita novidade boa por aí e as grandes empresas, as nossas associadas especiais, não podem perder isso, não é verdade? Exatamente. Faço um convite aqui, todos que puderem participar, por favor, compareçam. Nós vamos ter mais informação nas nossas redes sociais, no site da Abrasca, abrasca.org.br. Acompanhe a gente por lá. E breve teremos mais uma novidade. No próximo programa, nós vamos tratar de EPC, o Programa de Educação Profissional Continuada da Abrasca, que está sofrendo alguns ajustes também e vem mais novidade boa para vocês aí. A todos, muito obrigado por prestigiarem a Abrasca TV e ao Sérgio Especial, que está apenas um mês na Lida. Te desejo muita sorte e muito sucesso aí na sua próxima empreitada. Obrigado, Nelson. É um prazer colaborar aqui com a Abrasca TV e agradeço a todos aí o convite da Abrasca e o seu convite para participar do programa. E continue com a gente que tem muita mais informação por aí. A todos, muito obrigado e até a próxima.